16 de janeiro 2017, 16 de janeiro 2017, terceira nilificação, deixa mais cedo. Está sabendo que ela subiu bem há bastante tempo, a diferença daqui para a linha da maré é mais ou menos 20 metros, foi logo no início da madrugada, a lua cheia ainda, ela sobe, arrasta o plastão, percebeu a marca do plastão bem saliente sobre o solo, ela sobe, se arrasta, passa pela área fofa, traciona com grande intensidade, com grande força, vai continuar se deslocando, impulsionando o corpo para frente, projetando o corpo para frente, sobe, atravessa uma pequena faixa de restinga, a área bem fofa, faz o movimento, desova, retorna paralela à sua subida, paralela à mesma subida, uma leve inclinação para cruzar, ela não cruza os seus vestidos de subida, desce, se desiste um pouco e volta para o mar. Terceira nilificação, deixa mais cedo, APA do Pochim, área de preservação ambiental, pesquisa e análise, P.A. 16 quilômetros percorrer diariamente sob vigília e monitoramento entre a margem esquerda da folha do rio Adriano e a margem direita da folha do Pochim, onde está inserida APA do Pochim, na qual nos localizamos agora. Comigo, pelo amor, prazer. Comigo, pelo amor.